Paguei Paguei exatamente o que devia Pra te ver chorar E me ver chorar Não sei Se te imploro, te joelhos, o perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou tentar te procurar Tentar me redimir De um erro, uma loucura Dessas que a gente faz Por um gole a mais Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado Feito um bombo e sem reação E você na minha frente Docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios da água Disse que foi povardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha praça O meu sorriso e desapareceu Já não sei mais o que faço Dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor de Deus Marquinha pra ele Não sei Se te imploro, te joelhos, o perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou tentar te procurar Tentar me redimir De um erro, uma loucura Dessas que a gente faz Por um gole a mais Por um gole a mais Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado Feito um bobo e sem reação E você na minha frente Docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios da água Disse que foi povardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha praça O meu sorriso e desapareceu Já não sei mais o que faço Dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor de Deus Chama rock A lição de Jess A lição de Jess De Alto Longa Me perdoe em trave de maloqueiros Pode camisa larga e Toyota Paz Bem na hora da novela Que a senhora gosta Tem 3 dias que eu não tô com direito Sua filha me deixou desse jeito Porque ela mais fala que a senhora é brava Mas eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus me deu o jogo fora do céu Me desculpe, vem aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta E tem dias que eu não tomo direito Sua filha me deixou desse jeito E ela mais fala que a senhora é pra lá Mas eu não vou aceitar o Caio Felipe Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E dos que dois jogou fora do céu Brasiliano Tá sem cheio Lugui no valeirão, botando pressão Oh, pega do Silvio José A banda vem a boa De namorada nova Vai, vai Eita Os top da mídia de Chorazinho Meu parceiro Raimundo Filho R.V. Caca, segura Robinho Netão rei do print Ombro design Cavaleiro gordinho A novinha do Popo Band Quantos anos você tem? Eita Novinha Tu tá rebolando Vem Eita Novinha Tu tá rebolando Vem Eita Novinha Tu tá rebolando A minha banda Tá mandando Desafio Foi lançado Aquelas que vão em cima Que vão embaixo 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 O quê? Olha a menina Toda se exibindo Esse é seu momento Faz o que eu tô te pedindo Olha a menina Toda se exibindo Esse é seu momento Faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo Contraindo